Cortes da live, não teve introdução Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Feliz Páscoa Galera, ontem eu postei um stories aqui Porque eu fiquei muito feliz que um fã compartilhou comigo Que ele tava lendo uma história do Homem-Aranha, né? Uma HQ, ele até chegou a se arrepiar e tal E eu fiquei, pô, fiquei muito feliz com isso, tá ligado? Nossa, eu não vejo a galera falando que tá lendo o Berserk por causa de mim Ou lendo o Homem-Aranha por causa de mim Ou só lendo, não precisa nem ser por causa de mim Mas eu fico muito feliz que tem alguém experimentando essas histórias, saca? Eu fico feliz de verdade, cara Mas enfim, eu recebi muitas perguntas Do pessoal perguntando, mas que HQ é essa? Que HQ é essa? Que HQ é essa que ele tá lendo? Fala pra mim o nome, o nome Galera, o nome dessa HQ, dessa HQ, né? É Homem-Aranha De Volta ao Lar Só que esse, como... Esse é o verdadeiro De Volta ao Lar É o verdadeiro Homecoming É o verdadeiro, o outro é o falso Do filme, só roubou o nome o filme, tá ligado? O filme não tem nada a ver com aquilo Nada, nada, zero, zero Cara, ouvindo o Marcos falar isso O cara que é um dos maiores consumidores de Homem-Aranha Falando que esse daí é o verdadeiro Eu acredito 100%, cara, na boa O cara, geralmente, quando ele manda um papo desse aí O cara sabe o que tá falando, tá ligado? Vamos lá, vamos ver se ele é bom mesmo Meu amigo, eu não... Eu não sei nem como começar a me expressar Pra dizer a diferença Da HQ pro filme, tá ligado? A diferença abismal de qualidade Daquele filme fraco Pra essa HQ que Mano, pra mim é top 5 melhores histórias do Homem-Aranha, tá ligado? Da qualidade dessa história Então, como eu não sei como me expressar Eu vou fazer comparações Comparar o filme do De Volta Olar com a HQ do De Volta Olar É igual comparar os dois filmes do Esquadrão Suicida, tá ligado? É igual comparar esses dois filmes É igual comparar o Homem de Ferro Antigo com o Homem de Ferro Novo, tá ligado? Existe isso aqui, pra quem não sabia É igual comparar o desenho do Ultimate Homem-Aranha Com a HQ do Ultimate Homem-Aranha Porque de um lado nós temos a melhor versão De um Peter Parker e Homem-Aranha adolescente E de outro lado nós temos apenas uma piada Um desrespeito com tudo que é sagrado pro personagem, tá ligado? Enfim, não vamos cacetar o Ultimate Homem-Aranha Desenho não, tá ligado? Eu tenho mais coisa pra fazer hoje Enfim Voltando a falar de coisa boa Então galera, essa história aqui É uma daquelas histórias que Tem um certo momento que eu tô lendo E eu de verdade tô lacrimejando Porque a emoção que passa é um negócio Uau! É um negócio incrível, tá ligado? Essa história também faz algumas opções de narrativa arriscadas Nem todo mundo curtiu Mas que eu acho que são muito bem-vindas Inclusive, vai aí já novamente pra galera que fala que Você não gosta de nada diferente Não gosta de nada novo, não sei o que Você quer que tudo seja igual Não, 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 negativo O que mostra o quanto desinformados são essas pessoas que Pensam isso de mim, tá ligado? Vocês vão ver Essa história aqui traz uma parada Na mitologia do personagem Totalmente nova e muito arriscada E eu gostei Eu gostei bastante pra falar a verdade Eu achei bem legal Bem legal do jeito que fizeram Eu realmente curti A coisa que eles trouxeram pra mitologia do Homem-Aranha, tá ligado? Enfim, não vou dar spoiler Você vai ter que ler pra saber o que que é, tá ligado? E eu pessoalmente gostei bastante Mas não é sobre isso que realmente me toca nessa história Essa pra mim Essa pra mim, pessoalmente, é a parte menos relevante da história O que realmente me faz amar tanto essa história É a emoção colocada nela A linda emoção colocada nela E o quão bem escrito é o Peter Parker O Homem-Aranha nessa história, cara Porque essa história Era lá da época Onde quem escrevia a história Era o melhor O melhor Roteirista Que já passou Pelas histórias do Homem-Aranha Que é J. Michael Straczynski Esse cara aqui Nunca deixe de falar que esse cara não entende o personagem Esse cara aqui Escreveu as melhores histórias do Homem-Aranha E duas que são uma merda Mas a culpa não foi dele A culpa foi do Do editorial, tá ligado? Porque, infelizmente, isso acontece no mundo das HQs, tá ligado? Às vezes, o roteirista não quer escrever uma história merda Mas o editor lá das comics lá e tal O cara que manda na porra toda Fala, não, você vai escrever isso aqui sim Eu quero que essa ideia de bosta vá pra história, tá? É, enfim, né? Essas empresas de merda Que não entendem porcaria do que os fãs realmente querem Aí querem enfiar aquelas coisas lá que todo mundo já sabe Muitas das vezes até aquela bosta de cultura louca também, tá ligado? Só pra passar uma mensagenzinha E às vezes a história mesmo do personagem passa longe, tá ligado? É esse que é o complicado Dá um jeito Dá um jeito de entrar na história, tá ligado? Enfim, isso aí é assunto pra outro dia Depois a gente fala de pecados pretéritos Um dia a mais aqui, tá bom? Vamos falar de coisa boa hoje J. Michael Strazinski no seu melhor, tá ligado? Escrevendo o Peter Parker como tem que ser escrito Cara, e mano, vou te falar uma parada Vou te falar uma parada, mano Esse cara aqui entende o personagem, viu? Esse cara aqui escreve Peter Parker Tia May, Mary Jane como ninguém Esse cara Esse cara é um deus escrevendo o Homem-Aranha, mano Nossa senhora Esse cara é muito bom, muito bom E, enfim, galera Essa história aqui é incrível Eu não poderia Não poderia recomendar mais Essa história E eu sei que aí vem a famosa pergunta, né? Ué, mas como é que eu leio, Marcos? Onde é que eu compro? Onde é que eu compro? Onde é que eu leio? Como é que eu faço? Qual é a ordem? O que tem que ler antes disso? Eu posso só começar a ler isso aqui do nada? Não sei o quê? Vamos lá É... Eu não recomendo começar a ler Isso aqui no foda-se Ah, peguei essa história aqui E abri e foda-se Não Eu não recomendo isso Porque essa história já começa com o Peter Meio que O Peter e Mary Jane dando um tempo No relacionamento deles, tá ligado? Não é bem um divórcio Mas eles deram um tempo Então tu já vai ficar confuso por aí, tá ligado? Ué, como assim? Eles são casados aí Nessa HQ do Homem-Aranha de volta lá? Ô louco, mano Ué, o que aconteceu? Por que eles estão assim? O que aconteceu um com o outro? Sabe? Entende? Então eu aconselho que você leia algumas histórias antes Né? Agora, como é que você leia? O que você faz? Cara, você poderia comprar no site da Panini O que eu não sei se eles vão ter todas as HQs, né? Mas você pode procurar por lá primeiro Eu aconselho lá primeiro Mas caso você for uma pessoa Que não tem condição de comprar essas histórias Sabe? Então, meu parceiro Deixa comigo Ó, vou deixar aqui o link do Discord aqui No meu Discord Eu tenho o guia de leitura Homem-Aranha Um guia foda supremo pica Onde eu coloco todos os links de download A ordem cronológica de leitura Dou conselhos de como você pode ler Como começar, tá ligado? Inclusive, eu coloquei todo um prólogo aqui Explicando uma coisa importante de vocês saberem Antes de começar Eu aconselho muito Muito que vocês leiam esse prólogo Eu acho que ele é muito importante Enfim Tá bom Mas tem aqui vários links diferentes Várias coisas pra ajudar vocês Tá realmente assim Feito com muito Muito carinho Não tá completo Eu parei por enquanto lá Quando vai começar A Guerra Civil Eu parei o meu guia, tá ligado? Eu ainda vou atualizar ele, tá ligado? Ainda vou atualizar Mas enfim Tem muita coisa aqui pra vocês lerem já Muito material Então quem quiser Tá aqui no meu Discord O guia de leitura Homem-Aranha Beleza? Então Tamo junto Eles são namorados Ah sim É porque ele falou o negócio de divórcio e tal Aí eu imaginei que Eles eram casados ali Porque geralmente essa palavra Se remete a pessoas casadas Não a quem tá namorando Então eles só deram um tempo ali, né? Vou falar uma parada aqui importante Antes que meus mods me deem um tiro, tá ligado? Quando você entrar no Discord Por favor, se apresente Aqui primeiro Diga o seu nome E sua idade Isso é importante Nós temos que saber Quem são crianças aqui E quem são adultos É importante ter esse controle Saca? E também Ah tá E diga o seu nome, tá? Não é pra falar que o seu nome é Uchiha Sasuke Não, tá? O seu nome Não precisa ser o nome todo Mas só o primeiro nome já tá bom já Sei lá Meu nome é Jefferson É Rafael Tá ligado? Tipo isso Ok? Isso Parece bobeira Eu já como muito Demonstra A grandiosidade dessa história Vamos lá Cara Primeiramente Peter Parker Voltou pra visitar Ele já tá adulto nessa história Já é adulto Já foi casado E tal Enfim Só que ele voltou pra visitar O seu colégio O seu antigo colégio Sabe? Ele é adulto Aqui nessa história Cara É muito diferente mesmo Nossa Já foi essa parte que ele já falou Tipo De volta ao lá O filme O cara é adolescente Tá na escola É todo Todo zoado Tá ligado? Todo bobo E aqui o cara é casado Fez de tudo O cara é bravo aqui E vamos dizer que acontece Algo horrível Enquanto ele tá lá Sabe quando acontece Aqueles casos horríveis De uma pessoa Que começa a metralhar na escola Sabe? A gente sabe que isso é Bem mais comum nos Estados Unidos Então isso por si só Já é um assunto muito pesado Principalmente se você mora Nos Estados Unidos Que tem casos Bem mais comuns disso lá Né? Enfim E E aqui a gente vê Ele pensando Enquanto ele vai Agir e salvando E você vê as palavras Que ele pensa, né? Eu ajo sem pensar Ficando entre eles E as balas Tenho de ir mais devagar Que o normal Pra ninguém se ferir Não me importo Com quem podem pensar Se me virem agora Tem hora Pra manter a identidade secreta E hora pra salvar vidas Eu juro por Deus Que ninguém Vai ferir essas crianças Nem que eu tenha de morrer O marginal não vai ferir ninguém Não vai Não vai mesmo Ele leva a última criança Pra dentro da sala Ele vai pensando Estão assustados Pensam que vão morrer Isso não é justo As crianças não deviam ir à escola Achando que vão morrer Isso é inaceitável Inaceitável Beleza Vai se passando a história e tal Ele consegue ir lá pro corredor Sabe? E o cara lá O marginal, né? Com a arma lá Cadê? Eu vou matar vocês e tal Né? Mas não vai ser hoje Quem tá aí? Quem é você? Onde é que você tá? Bem aqui Você já vê como ele é desenhado Quão furioso Ele tá, tá ligado? Com Aqui não tem piada Não tem brincadeira aqui, tá ligado? Aqui o cara Se fosse no CM I ia botar uma piadinha Uma piadoca de merda, tá ligado? Mas, mano E olha que ele só tá Folheando E falando aqui Dando uma pequena explanação Das coisas que tá acontecendo E eu já tô sentindo o peso Dessa cena Tá ligado? Coisa que a gente não conseguiu Pelo menos eu não consegui sentir Esse mesmo peso Tirando o último filme Do 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 Tom Holland No caso, né? A última parte também Que é aquele peso Depois que a tia dele morre e tal Aí tem um certo peso Mas, mano Isso aqui Tá me passando a emoção É claro Que o cara também tá falando Um fã De certa forma Isso aqui é realmente o fã Esse é fã mesmo E o cara passando Com esse entusiasmo Na leitura E ao mesmo tempo Mostrando aqui a cena Dá pra ver o peso Do Do acontecimento ali Sem contar também Como ele falou É uma parada que infelizmente É muito Não deveria ser isso Mas é comum De acontecer Lá nos states Tá ligado? Infelizmente Mas A gente vê de fato O peso da situação O cara passou do limite Sabe? Homem-Aranha não tá pra brincadeira Aqui agora Sabe? E tipo Ele pula Por entre as balas Pega o cara E aí Vem A parte A parte Que te destrói Tá ligado? Ele segura o cara Furioso Gritando com ele Levanta Quem é você Qual é o seu problema Ele se interrompe Quando ele vê o rosto Só consegue dizer Meu Deus E quando a gente vê É uma criança É um menino Chorando Desesperado Não é justo Eles me espancam O tempo todo Caraca Meu Deus Caraca Meu Deus Nossa Que isso Mano Cara Assim Mano Eu tô Sério Sem sacanagem Sério Quase que eu choro aqui Com honestidade Quase que eu choro aqui Na boa Cara Eu por um momento Acabei esquecendo Desse detalhe É uma coisa Inclusive Parecida com o que aconteceu Naquele episódio Lá do Do super choque Aquele menino lá Põe inteligente pra caraca Criativo também A gente veio naquela parte Lá que ele ajuda Na festa lá E vive uns desgraçados Fazendo bullying com ele É justificável O que ele tá fazendo? Não 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 é Não é Infelizmente Não é Não é Porque nessa que ele foi lá Atirando pra torta e a direita Mesmo que ele estivesse Com a intenção de pegar Quem tava fazendo O que tava fazendo Com ele Nunca vai só em Quem tava fazendo O que tava fazendo Com ele Vai sempre naquele Inocente Como aconteceu também No episódio também De super choque Estaria errado De qualquer forma Estaria errado De qualquer forma Também Mas eu entendo Perfeitamente Essa dor Meu irmão Eu entendo Mano Eu não sei de vocês aqui Eu tô no in live Agora aqui na Na tweet Não sei se o pessoal Aqui da tweet Já passou por bullying Eu já passei por bullying Não assim Algo pesado Mas já tive Já passei por uma situação De bullying sim Tá ligado Ainda mais Na época Quando eu era mais novo também Já fizeram piada Com a minha cor Inclusive Mas quando eu era muito novo também E mano Não era pesado Mas vinha aquela paradinha No coração Tá ligado Imagina O tipo de Peso O tipo de coisa Que esse garoto aqui Dessa história Eu não devo ter passado Pra chegar a esse ponto Tá ligado Porque pra chegar Nesse ponto aí Meu irmão Os caras Eu acho Que pegaram Pesado mesmo Tá ligado É um negócio que tipo Tem que passar do limite Pra cacete Pra o cara chegar Nesse limite aí Tá ligado Pra chegar nesse ponto Entendeu Meu Deus Eu não aguento mais É sério mesmo Sério mesmo Sem sacanagem Por um momento Eu tive que segurar aqui Pra não chorar Meu irmão Na boa Na moral Eu não aguento mais Aí outra coisa Que eu quero falar Também Que eu quero destacar Meu irmão O Homem-Aranha Ele tipo Ele tem aquele Ele teve né Aquele senso De justiça e tal Em proteger as outras Crianças que estavam na sala E aí eu fico pensando Cara E se ele não usa isso aqui E se ele não se controla Pra não matar Esse cara aí Essa criança no caso Se ele já chega Tipo Dando um porrada ali Ao ponto de Um soco Já estourar ele todo E depois ele ver Que era uma criança Mano O peso que você ia trazer Ainda bem que ele é um cara Controlado Porque se ele não fosse Meu irmão Putz mano E ele fica Tô louco Sem reação nenhuma Mano Não tem como ter reação Nessa hora não Quem não ficaria Não tem não Você vê como Esse desenhado Como tá o corpo dele Tipo O que que eu faço E essa cena É particularmente Tão forte Porque Cara Com certeza O que o Peter Tá pensando aqui É Isso aqui Podia ser eu Cara Isso aqui Ia ser eu Se não fosse O tio Ben E a tia May Eu ia ser Esse menino Sabe Porque aquilo que eu já falei Várias vezes pessoal O Peter Parker Do Tobey Maguire Não tem nada a ver Com o HQ O Peter Parker Da HQ Ele tinha muito Muito mais raiva Muito mais rancor Tá ligado Sabe Sentimentos de raiva mesmo Que são normais E pessoas que sofrem bullying Sabe É totalmente normal Você ficar Acumulando um ódio Das pessoas Que te atormentam Sabe Eu como Já passei por isso Sei Muito bem O que é sentir Essas coisas E É normal É normal você sentir Esses sentimentos Porque Mano Quem é o santo Que não sente Essas coisas Tá ligado Quando você é Atormentado Diariamente Quem é o santo Que não sente Sentimentos como esse Sabe Porém A coisa Que diferencia O que segura você De se tornar esse menino São anjos Na sua vida Sabe Esses Esses anjos Podem se manifestar De tantas formas diferentes Pode ser Algo que Podem ser em algo Que você acredita mesmo Espiritualmente falando Podem ser seus pais Podem ser um amigo Um irmão Uma profe É No meu caso Foi Deus E minha mãe Minha mãe Pô Meu irmão Caraca Minha amigona Tá ligado Até hoje Tá ligado Amigo Mano Graças a Deus Por ela Na boa Professor Um professor Um personagem Que te ensina Tanta coisa incrível Sabe Que Enfim Esses anjos Te impedem De se tornar Esse menino Sabe E claramente Meninos como esse Não tiveram um anjo Assim na sua vida Pra salvar Eles Sabe E Ai E cara Olha só o assunto Que já rendeu Olha o assunto Que rendeu Uma história Em quadrinhos De um super herói Nossa Isso aqui é o começo Isso aqui é o começo Da história Isso aqui é o começo Da história Pra vocês entenderem O quão incrível É esse personagem E essa E essa história O quão incrível Ela é E cara Depois que esse Garoto É preso Não tem o que fazer Ele é preso Sabe qual é a próxima Atitude do Peter Sabe Sabe O que que Esse herói Faz Vamos lá Mais cedo Na história Foi mostrado Que outro menino Quando ele foi visitar O colégio Tava sofrendo bullying Ele olhou Então o Peter Viu tipo assim As coisas não mudam mesmo Sabe Era outro menino Não é o mesmo Esse aqui é o menino Mais velho Tá ligado Esse aqui é o mais novo Sabe Mas que tava Sabe Sendo atormentado também Né Sabe o que o Peter faz Depois desse acontecimento Todo aqui Cara Ele chega a olh Ele chega a olhar Pro menino Esse menino Que ainda tem esperança De não virar Esse menino Ele chega a olhar Pra ele Antes de tomar Essa decisão O outro cara Que trabalha no colégio O outro professor Fala com ele Puxa Nem perguntei seu nome Bem Eu sou o Peter Parker O novo professor de ciências Ou seja Ele se candidata Pra ser Professor do colégio E aqui começou Uma era do Homem-Aranha Onde ele é professor Da escola que ele cresceu E mano Tem Mano Ser um professor É algo tão digno Tão incrível É a profissão Eu até diria que é a profissão Mais heróica do mundo A profissão Mais importante Do mundo Tá ligado E olha o que esse herói faz Cara Como ele te salva De várias maneiras diferentes Mano Esse cara Esse homem Esse partidão do caralho O cara não satisfeito De salvar Todo mundo aqui no colégio Tá ligado O cara ainda fala Mano Eu vou salvar a alma Dessas crianças Porque eu vou ser professor delas Tá ligado Eu vou proteger Eu vou proteger elas De uma maneira diferente Sabe Aqui pertinho Eu talvez possa evitar Outro menino De acontecer aquilo Porque enquanto eu tô lá Dando um soco na cara Do Venom Do Duende Verde Eu não tenho como impedir Isso aqui de acontecer Tá ligado Isso aqui não tem como impedir Isso aqui Eu não tô perto Pra poder impedir isso E claro Eu não posso impedir isso Em todos os colégios Mas pelo menos nesse Talvez eu possa fazer Uma diferença Como professor Sabe E cara Olha que foda é isso Mano Como é que Mano Como é que uma parada Pode me deixar hypado Um cara falar Eu vou ser professor E eu fico mais hypado Do que um cara Num anime E num destruir o planeta Tá ligado Como é que Isso é um bom roteiro Tá ligado Isso é um negócio Isso é um negócio Bem escrito O cara falar Eu vou ser professor Eu vou ser um novo professor Vou me candidatar A ser professor Eu vou ficar mais hypado Do que o cara lá Desbloqueando A 15ª transformação dele Ou o cara lá Usando o poder das trevas Dentro do coração dele Os caralhos Enfim Vocês entenderam o que dizer Tá ligado Esse tipo de coisa Pra mim É o que me hypa Esse tipo de coisa Numa história Esse tipo de desenvolvimento Esse tipo de carinho Esse tipo de Porra é muito foda Tá ligado Enfim cara Que história incrível Então Esse aqui foi um Spoilerzinho Pra quem não estava Convencido de ler Essa história Se você não se convenceu Até agora Então não tem mais O que eu posso te falar Não é o tipo de história Que você vai se interessar Então E tudo bem Não tem problema Tá ligado De boas Gostos são gostos Mas é isso Cara Essa história É muito incrível Cara E como O Peter Parker É bem escrito Nessas histórias Cara Enfim É isso pessoal Tenha um bom dia Tenha um bom dia E uma boa páscoa Tá bom Eu vou deixar o link Do Discord Pra caso você esteja Com preguiça De votar alguns stories Atrás Pra pegar o link Então tá aqui o link Valeu galera Como sempre É um prazer Falar desse personagem Com vocês Tamo junto Valeu Marcão Tá aí mano Ele botou Essa história se tornou A minha favorita Do Homem-Aranha Impressionante Como apenas Uma história em quadrinhos Pode fazer É Pode fazer com você Eu lembro do dia Que eu li A história pela primeira vez Infelizmente Não foi um dos melhores dias Eu tive uma crise De ansiedade Das brabas Minha mãe e meu irmão Tentaram me ajudar Mas não conseguiram Mas não conseguia Nem sequer falar E eu tava Desesperado Pra fazer Aquilo parar Até que eu Decidi pegar O meu celular O meu fone Deitei no sofá E botei Para tocar a música Do Homem-Aranha Do PS4 Essa eu nunca ouvi Não sei se é legal Posso até ouvir depois Não sei E pela primeira vez Eu tava conseguindo Me acalmar E foi aí Que eu peguei Que eu peguei Pra ler a HQ E mano Você não tem noção O todo O todo o bem Que ela fez comigo Eu ri Eu chorei Me empolguei Chorei de novo Buguei Chorei mais ainda E ela me ajudou tanto Enfim Eu devo muito A essa história Eu devo muito A esse personagem Obrigado Marcos Por me ter Incentivado A embarcar Nesse mundo De tantas maravilhas Daí o Gabriel Felipe Bravo É Tá aí Essa daí Foi o Homem-Aranha Verdadeira história Foi os cortes Do Instagram Que ele fez Deu pra ver aqui Pelo formato Do vídeo E mano É isso O que eu vou falar O que eu já não falei Aqui na metade do vídeo O que vocês já não ouviram De repente Vocês tem histórias Parecidas com esse personagem Que infelizmente Fez aquilo dali Tá ligado E Ou não De repente Vocês Não passaram por isso Mas via pessoas Passando por isso Mas É incrível Cara O que uma história De um personagem Que não existe Pode fazer realmente Na vida de alguém Que esteja passando por isso Como ele falou Em alguns outros vídeos Atrás Aqui Esse relato Desse Gabriel Felipe Também Tá ligado É incrível Tá ligado Às vezes Uma história Ali você se identifica E consegue Às vezes tirar Uma certa força Daquilo dali Um certo conforto Porque você sabe Que você não tá Sozinho Porque geralmente Essas histórias Foram feitas Por pessoas Que passaram Por essa situação Então mano Você meio que Se sente acolhido Também de certa forma Tá ligado E sobre o que o Marcos Falou sobre Ler ou não ler HQ Eu já falei pra vocês Que eu não tenho Esse costume De ler HQ No caso quadrinho Que é a mesma coisa Ou então mangá Eu não tenho esse costume Mas eu confesso Que eu tô com muita vontade De comprar esse daí Mesmo ele falando Que não era pra fazer isso Tá ligado Ele falou Não fazer isso Mas ele me deixou Com vontade Se você não queria Que eu fizesse isso Marcos Você não deveria Ter apresentado Isso daí Porque agora Eu tô com vontade De comprar esse daí Tá ligado Sinceramente eu tô pensando Eu tenho que passar aqui E dar uma olhada Também nesse Acho que ele botou aqui Botou no Instagram Não parece que Não Descosta aqui O servidor dele Vou dar uma olhada Depois Em off Pra ver como é Que funciona isso aqui Mas vamos ver Se eu consigo comprar Essa daí Meu irmão Essa daí Eu acho que eu vou tentar Comprar Então nem é isso Eu não vou entender muito Porque Eu vou pegar meio que Com bonde andando Mas enfim Eu particularmente curti Tá Vou deixar o link aí Dele gente Na descrição do vídeo Espero que vocês tenham Curtido o meu react Tá bom E espero de coração Que vocês tenham entendido Meus pontos E é claro Se vocês gostaram Ou não Do que eu falei Enfim Vou deixar o link Na descrição Se quiserem mais vídeos Do Marcão Ou de outros Deixem nos comentários Isso aqui foi uma doação De um dos mitos Eu agradeço muito Pela doação Isso ajuda pra caraca O canal E também ajuda pra mim Pra trazer aí Novos vídeos Tá Vou ficando por aqui Gente Muito obrigado Até a próxima E valeu Uau